Vamos provar essa maravilha dos deuses. Hum, bem, tá maravilhoso. Muito bom. Bem, eu agora vou continuar aqui. Rapaz, essa panela, gente. Hum, bem, tá maravilhoso. Muito bom, gente. Façam essa receita que vocês não vão se arrepender. Eu prometo. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita, gente. Cajuzinho de panela. Exatamente. Gente, vocês já viram? Cajuzinho de panela. É isso mesmo que eu não fazia agora, olha. Vamos colocar aqui o leite condensado, gente. Essa receita é maravilhosa, rápida, super prática, gente. Vai ficar uma delícia. Eu sei que vocês vão fazer, repetir, repetir, comer, comer bem. Lamber aqui a colher bem. É tudo de bom, gente. Essa receita é tudo de bom. Vamos lá. Agora vamos colocar aqui o cacau, gente. Olha só, exatamente. Vamos mexer aqui a nossa receita maravilhosa. Ainda não acendi o fogo, olha só. Ainda não está aceso. Vocês vão colocar aqui primeiro esses ingredientes aqui, olha. Duas colheres de creme de leite, gente. Olha só. Maravilha. Bem, vai ficar uma delícia, gente. Uma delícia dos deuses. Olha só. Bem, amigos. Agora temos aqui a manteiga. Agora vamos mexer, mexer, mexer. Agora é aquele exercício de paciência. Até dar o ponto aqui, olha. Engrossar mais um pouquinho. E aí a gente coloca o amendoim, né? Porque esse aqui é o ponto de brigadeiro, gente. É o ponto do brigadeiro. Que é quase, quase uma receita de brigadeiro, né? Sempre leva o creme de leite. E leva o nosso amendoim maravilhoso, né, gente? Esse é esse aqui, o cajuzinho maravilhoso. Aquele cajuzinho das festas de aniversário, gente. Lembra? Quem lembra das festas de aniversário maravilhosas? Fogo baixo. E agora vamos acrescentar aqui o nosso amendoim maravilhoso, olha. E sempre em fogo baixo, gente. Exatamente. Vamos lá. Olha só, acrescentei todo o amendoim, gente. Fogo baixo, olha só. E paciência, né? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. E lembrando das festas de aniversário maravilhosas. Bem, só que esse brigadeiro aqui, gente. É aquele brigadeiro pra gente comer com empolherada, né? Vai ser um cajuzinho de panela, gente. Exatamente. Cajuzinho de panela, olha só. Maravilha, né? Olha a cor, gente. Quem quiser ele mais escuro, acrescenta mais chocolates, olha só. Agora já tá dando aqui um toque especial aqui. Esse amendoim também tem um cheirinho aqui maravilhoso, gente. Pessoal, vai ficar uma crocância aqui, olha. Já tá quase, quase desgrudado o fundo da panela, olha. É o ponto de brigadeiro. Já tá com fundo esse cajuzinho aqui. Cajuzinho de panela com brigadeiro, gente. Sinceramente, eu acho que é a fome, a vontade de comer, a vontade de comer esse cajuzinho de panela que é tudo de bom, gente. Olha só, olha a consistência. Olha a consistência lá no fundo, olha. Quase, quase no ponto, gente. Mas ainda falta muito, ainda dá tempo pra gente conversar, né? Até dar o ponto aqui do nosso maravilhoso brigadeiro de panela, gente. Brigadeiro de colher, de colheradas aqui, maravilhosa. Quem não gosta, né? Quem não lembra dos aniversários no Brasil, sempre tinha brigadeiro enroladinho, cajuzinho, brigadeiro. Bem, principalmente esse cajuzinho aqui de panela, que hoje é sensacional, é fácil, é prático. E a gente não precisa mais de ficar fazendo aqueles cajuzinhos, né? Que dá imenso trabalho, gente. Por isso, gente, vocês não imaginam o cheirinho que tá aqui de cajuzinho, sinceramente. Lembra mesmo os aniversários, olha só, já tá quase. Olha ali o fundo da panela, olha. Bem, cajuzinho de colherada, gente. A gente tem que esperar esfriar, hein? Não, vamos comer assim, né? Quem não gosta de lamber a panela, hein? Essa é o melhor, né? O melhor da festa é lamber a panela, gente, sinceramente. Quem quiser enrolar aqui os nossos cajuzinhos também, pode enrolar. Tá maravilhoso, olha só. Ainda não aproveita muito quente, mas já está quase, olha só, já está quase total, olha ali. A gente que não lembra dos aniversários, né? Aqueles aniversários de família, aqueles aniversários maravilhosos. E a gente comendo aquele cajuzinho maravilhoso, exatamente. Só que hoje, gente, hoje eu vou comer esse cajuzinho a colherada, exatamente. Cajuzinho de panela, quem não gosta, né? Bem, vocês imaginam, o cheirinho tá por aqui agora. O cheirinho desse chocolate, o cheirinho desse cajuzinho de panela, quem não gosta? Olha só, já tá soltado aqui no fundo, olha só. Bem, eu continuo aqui com água na boca, olha só. Maravilha dos deuses, olha só, gente. Olha só, olha só. Gente, sempre fogo baixo, hein? Olha que maravilha. Eu vou preparar já um tachinho pequeno aqui, olha. Uma refratário pra gente colocar o nosso brigadeiro, porque olha só, já está quase, quase no ponto. Olha aqui, gente, olha. Já está a ficar mesmo, olha aqui. Já está a desgrudar mesmo da panela, do fundo da panela, olha. O nosso maravilhoso cajuzinho, gente. Vamos lá? Vou passar já já para o nosso refratário, porque já está no ponto. Vamos lá. Bem, amigos, olha só. O nosso cajuzinho já está no ponto. Já untei aqui com manteiga o nosso refratário. Bem, agora, gente, vamos deixar esfriar, né? Para a gente provar essa maravilha dos deuses, gente. Olha só, vamos colocar aqui nesse refratário o nosso cajuzinho maravilhoso. Olha só, gente. Gente, vocês não imaginam o cheirinho que está aqui, olha. Exatamente, olha. Olha o cheirinho e olha aquela vontade, gente. Já dá vontade, já dá vontade de comer. Já dá vontade de provar. Olha só, gente. Agora a gente tem que deixar esfriar, né, para a gente provar. Quem quiser fazer os cajuzinhos, os tradicionais cajuzinhos, pode fazer, porque também vai ficar muito bom. Olha só, olha só. Maravilha dos deuses, gente. Imagina só o nosso cajuzinho de panela, gente. Exatamente agora eu vou provar assim, olha. Olha só. Gente, lambei a panela, não é não? Vamos provar essa maravilha dos deuses. Hum, bem, está maravilhoso. Muito bom. Bem, eu agora vou continuar aqui. Rapaz, essa panela, gente. Hum, bem, está maravilhoso. Muito bom, gente. Façam essa receita, que vocês não vão se arrepender. Eu prometo. Desde já agradeço a vocês, novos inscritos, meu. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, dêem um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Bem, eu vou continuar aqui a comer essas colheradas aqui. Hum, rapaz, essa panela maravilhosa. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Bem, o cajuzinho é tudo de bom e lembra aquelas festas. Hum, quem não gosta, hein? Hum, tchau, tchau. Maravilha. Olha, abaixei bem o fogo, né? Olha que linda essas pipocas. Imagina o cheirinho que está por aqui, olha. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje vai ser um dia especial, gente. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos fazer... Gente, olha aqui. Pipoca. Gente, quem não gosta de pipoca, gente? Quem não gosta de uma boa pipoca de cinema? Exatamente. Vem se essa pipoca começa a estourar, né, gente? Já está. Olha ali, olha só, gente. Já está, já está. Já estamos vendo pipoca por aqui, gente. Olha só. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, amigos, hoje. Hoje é um daqueles dias... Sabe aqueles dias que dá vontade de comer algo diferente que você nem imagina? Exatamente. Nem imaginam o que seja. Vocês não imaginam o que seja. Mas hoje nós vamos fazer pipoca, gente. Exatamente. Olha o que eu tenho aqui. Pipoca, 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 pipoca. Bem, aquela pipoca de cinema, gente. Muito bom, não é não? Então nós vamos fazer essa pipoca maravilhosa de cinema. Exatamente, gente. É tudo de bom. Bem, primeiro, vamos a isso. Vou colocar tudo na panela. Não vou colocar agora no fogo, mas vocês vão acompanhar comigo. O passo a passo, até as pipoquinhas estourando aqui, olha. Eu vou colocar aqui uma tampa de vidro. Essa panela não tem tampa de vidro, mas eu improvisei aqui uma tampa de vidro maravilhosa para essa panela, gente. Então nós vamos fazer... Vamos colocar todos os ingredientes agora. Agora, depois vamos colocar no fogo, olha só. Colocamos aqui o óleo. Exatamente, olha só. Maravilha dos deuses. Vamos colocar agora a nossa pipoca. O nosso milho, né, gente? Olha. Olha só, vem. Foi milho aqui por todos os lados. Que situação, não é não? Agora vamos apanhar aqui esse milho. Só faltou debulhar aqui o milho, né? E agora vamos colocar aqui o açúcar, gente, olha. Para caramelizar. Exato. Mas cheguei. Epa! A galera vai balançar aqui, olha. Esse açúcar é maravilhoso para caramelizar. Eu acho que chega. Eu acho que eu botei açúcar demais até. E então, amigos, agora vamos envolver o nosso milho e a nossa pipoca. Olha só. Vamos envolver aqui o nosso milho e a nossa pipoca, olha. Sem colocar no fogo, gente. Não está no fogo, olha. Vamos aqui envolver, olha. Até a gente sentir que está coberto, né? O óleo cobriu todo o milho, olha. E agora, né? Espera aí. Tirar esse açúcar aqui. Agora é a hora da verdade, olha. Vamos colocar no fogo. E voltamos já, já. E vamos acompanhar o pó, 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 pó. Vamos acompanhar o pó, 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 pó. Bem, amigos, agora é a hora da verdade. Olha aqui. Já liguei o fogo. Tenho aqui em fogo alto, né? Essa panela não é propriamente a panela de pipoca, né? Aquela panela que a gente mexe. Tem aquelas panelas... Hoje em dia já tem as panelas elétricas, não é, gente? Exatamente. Mas, olha só. A gente vai improvisar aqui, olha. Improvisei aqui uma panela. Acho que eu vou abaixar o fogo. Gente, é a primeira vez que eu faço essa pipoca aqui. Olha, eu vou abrir um pouco aqui a tampa. Ou melhor, vou tirar essa tampa e vou mexer aqui. Porque eu estou sentindo que a panela já está, olha. A pipoca já está. Gente, tem que ter muito cuidado. Muito cuidadinho, olha. Agora vamos tampar, né? Olha só. Exatamente. Que bagunça. Que bagunça. Olha só. Bem, vamos mexer aqui um pouco. Olha, já está quase, gente. Agora eu vou tampar melhor. Tampar e sair de perto, não é, não? Exatamente. Vou ficar aqui a espreitar para a gente ver. Olha só. Bem, maravilha, não é, não? Olha. Está super quente aqui, gente. Tem que segurar aqui com o pano. E vamos tentar ver se essa pipoca começa a estourar, não é, gente? Olha. Já está. Olha ali, ali, ali. Olha só, gente. Já está, já está. Já estamos a ver pipoca por aqui, gente. Olha só. Bem, maravilha. Olha, 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 olha. Olha, vou tentar mexer um pouco. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Epa, gente, faz mais. Não, não. Tem que tampar, tem que tampar. Tem que tampar porque não vai dar certo. Abaixei bem o fogo, gente. Deve o fogo e agora ficou uma guerra aqui, né? É só tentar mexer essa panela, olha. Bem, foi pipoca. Já estava lá pipoca aqui por todos os lados, olha. Mas eu confesso que eu vou tentar meter a colher aqui embaixo. Bem, amigos, olha só que maravilha. Bem, amigos, olha só. Olha só pipoca por todos os lados, olha. Que situação. Olha aqui. Olha só, olha só, gente. Olha só. Bem maravilha. Foi aqui brigar com a panela, olha. Abaixei bem o fogo, né? Olha só. Bem espetáculo, gente. Olha. Olha que linda essas pipocas. Imagina o cheirinho que está por aqui, olha. Exatamente. Olha, olha. Olha que espetáculo, gente. Bem, amigos, olha só. Foi pipoca para todos os lados, olha só. Eu tive que tirar, desligar esse fogo. Olha aqui. Tive que desligar o fogo e olha o tamanho da travessa dessas pipocas maravilhosas, gente. Maravilha dos deuses, né? Não. Vamos lá provar essa delícia dos deuses agora. Bora, bora, bora. Olha só. Olha que espetáculo, gente. Olha que maravilha dos deuses. Bem, amigos, olha só que maravilha dos deuses. Olha como ficou as nossas pipocas, gente. Graúdas, graúdas. Olha o tamanho dessas pipocas, gente. Pipocas de cinema. Olha só, bem. Maravilha dos deuses, né, gente? Agora é assim. Vamos aproveitar essas pipocas aqui deliciosas. Mas eu deixei aqui na panela, olha só. Uau, está super quente aqui. Espera aí. Olha só, gente. Tem aqui a panela com aquelas mais queimadas. Para quem gosta de pipoca queimada, olha só. Eu como sou um guloso primeiro. Gente, hum, hum. Bem, pipoca de cinema. É muito bom. Para quem gosta delas mais queimadinhas, olha só. Bem, hum, hum. É resistível. Muito bom. Adoro. Olha só, gente. Super saboroso. Maravilha. Sabe o que eu descobri? Eu descobri. Para a gente fazer uma pipoca boa. Gente, sabe o que eu descobri? Para a gente fazer uma pipoca boa. Tem que ter um bom milho. Ah, hum. É isso, é o segredo. Um bom milho. Para a gente poder fazer uma boa pipoca. Hum. Maravilha dos deuses. Sabe o que é quente? Olha só. Bem, são guloso primeiro. Maravilha dos deuses. Mas antes de mais nada, vou pedir a vocês. Se inscrevam no canal. Dê um gosto. E ativem o sininho. Para vocês receberem notificações dos novos vídeos. E eu vou continuar aqui. Hum. É, amigos. Cheguei a ser a conclusão. Para a gente fazer uma boa pipoca, temos que ter bom milho. Exatamente. Não tem como fugir. Só com bom milho a gente consegue fazer uma boa pipoca. Então é isso, amigos. Se inscrevam no canal. Dê um gosto. E ativem o sininho. Para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Um abração. Fiquem bem. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Maravilha. Delícia dos deuses. Tchau, tchau.